Bom dia, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nos dias passados, eu realizei a minha primeira viagem apostólica à África. É bonita a África. Prendo graças ao Senhor por esse seu grande dom, que me permitiu visitar três países. Primeiro, Quênia, depois Uganda, e enfim, a República Centro-Africana. Expresso novamente o meu reconhecimento às autoridades civis e aos bispos dessas nações por me terem acolhido. E agradeço todos aqueles que, de vários modos, colaboraram. Agradeço de coração. O Quênia é um país que representa bem o desafio global da nossa época? Tutelar a criação, reformando o modelo de desenvolvimento para que seja eco, inclusivo e sustentável. Tudo isso encontra, evidentemente, a sua realização em Nairobi, a maior cidade da África Oriental, onde convivem riqueza e miséria. Mas isto é um escândalo. Não somente na África, mas também aqui. Em todos os lugares, a convivência entre riqueza e miséria é um escândalo, é uma vergonha para a humanidade. E ali tem sede, precisamente, o Escritório das Nações Unidas para o Ambiente, que eu visitei. No Quênia, eu encontrei as autoridades e os diplomatas e também os habitantes de um bairro popular. Eu encontrei os líderes de diversas confissões cristãs e de outras religiões. Os sacerdotes, os consagrados. E encontrei os jovens, tantos jovens. Em todas as ocasiões, eu encorajei a fazer em tesouro da grande riqueza daquele país. Riqueza natural e espiritual. Constituída por recursos da Terra, das novas gerações e dos valores que formam a sabedoria do povo. E nesse contexto tão dramaticamente atual, eu tive a alegria de levar a palavra de esperança de Jesus. Sejam saldos na fé. Não tenham medo. Esse era o lema da visita. Uma palavra que é vivida todos os dias por tantas pessoas humildes e simples. Com nobre dignidade. Uma palavra testemunhada de modo trágico e heróico pelos jovens da Universidade de Garissa. Assassinados no dia 2 de abril último porque eram cristãos. O sangue deles é semente de paz e de fraternidade para o Quênia, para a África e para todo o mundo. Depois, em Uganda, a minha visita se realizou no final dos mártires daquele país. Há 50 anos, na sua histórica canonização, por parte do Beato Paulo VI. Por isso, o moto era Sereis minhas testemunhas. Um lema que pressupõe as palavras imediatamente precedentes. Tereis a força do Espírito Santo. Porque é o Espírito que anima o coração e as mãos dos discípulos missionários. E toda a visita em Uganda se realizou no fervor do testemunho animado pelo Espírito Santo. Testemunho no sentido explícito. É o serviço dos catequistas. Que eu agradeci e encorajei pelo seu compromisso, que frequentemente envolve também as suas famílias. Testemunho daquela caridade que eu toquei com as mãos na casa de Nalucolongo, mas que vê também comprometidas tantas comunidades e associações nos serviços aos mais pobres, aos deficientes e enfermos. Testemunho aqui, lei é aquela dos jovens que, apesar das dificuldades, preservam o dom da esperança e buscam viver segundo o Evangelho e não segundo o mundo, indo contra a corrente. Testemunhos são os sacerdotes, os consagrados e as consagradas, que renovam dia após dia o seu fim total a Cristo e se dedicam com alegria ao serviço do povo santo de Deus. E tem outro grupo também de testemunhas, mas vamos falar depois. Toda essa multiforme testemunha, testemunho, animado pelo mesmo Espírito Santo, é fermento para toda a sociedade, como demonstra o trabalho eficaz realizado em Uganda na luta contra AIDS e na colhida dos refugiados. A terceira etapa da viagem foi na República Centro-Africana, no coração geográfico do continente. É, precisamente é o coração da África. Essa visita era, na realidade, a primeira na minha intenção, porque aquele país está procurando sair de um período muito difícil, de conflitos violentos, de tanto sofrimento na população. Por isso, eu quis abrir, precisamente ali, em Bangui, com uma semana de antecipação, a primeira porta santa do Jubiléu da Misericórdia. Um país que sofre tanto. Isso como sinal de fé e de esperança para aquele povo. E simbolicamente, para todas as populações africanas, as mais necessitadas de resgate e de conforto. O convite de Jesus aos discípulos, passemos para a outra margem, era o lema para a Centro-África. Passar para a outra margem, o sentido civil, significa deixar para trás a guerra, as divisões, a miséria, e escolher a paz, a reconciliação, o desenvolvimento. Mas isso pressupõe uma passagem que ocorre nas consciências, nos comportamentos e nas intenções das pessoas. E a esse nível, é decisivo a contribuição das comunidades religiosas. Por isso, eu encontrei as comunidades evangélicas e aquela muçulmana, compartilhando a oração. e o compromisso pela paz. Com os sacerdotes e os consagrados, mas também com os jovens, partilhamos a alegria de sentir que o Senhor ressuscitado está conosco no barco. E é Ele que nos guia para a outra margem. Enfim, na última missa, no estádio de Bangui, na festa do apóstolo André, renovamos o compromisso a seguir Jesus, nossa esperança, nossa paz, volto, rosto da divina misericórdia. Era, estava cheio de jovens, era um estádio cheio de jovens, mas, mais da metade da população da República Centro-Africana são menores, tem menos de 18 anos. É uma promessa para ir avante. Gostaria de dizer uma palavra sobre os missionários, homens e mulheres, que deixaram tudo, a pátria, jovens, e foram para lá, em uma vida de tanto e tanto trabalho. Muitas vezes, dormindo por terra, toda a vida. No momento, eu encontrei em Bangui uma religiosa. Era italiana. Se via que era idosa, quantos anos tem? Eu perguntei. 81. Não tem. Quer dizer, dois a mais do que eu, não muito. Era com uma criança. Estava com uma criança. E a menina, em italiano, dizia, nona, vovó, a religiosa. 81 anos. Estava ali, desde quando tinha 23, 24 anos. toda a vida. E como ela, tantas. Mas, eu, precisamente, não sou daqui. Estou do país vizinho, do Congo. Mas, eu vim com uma canoa, com essa menina. assim são os missionários corajosos. E o que a senhora faz? Perguntei. Eu sou enfermeira, disse ela. Depois, eu estudei um pouco e me tornei ostétrica. e eu fiz nascer três mil duzentos e tantas crianças. assim, assim ela me disse. Toda uma vida, pela vida, pela vida dos outros. E como essa religiosa, existem tantas outras. Tantas religiosas, tantos sacerdotes, tantos religiosos, que queimam a vida para anunciar Jesus Cristo. Consomem a vida. É muito bonito ver isso. É muito bonito. Eu gostaria de dizer uma palavra aos jovens. São poucos, porque a natalidade é um luxo, parecem na Europa. Natalidade zero, natalidade um, um por cento. Mas me dirijo aos jovens. Pensem o que fazer da sua vida. Pensem a essa religiosa e a tantas como ela, que deram a sua vida e tantas morreram ali. A missionariedade não é fazer proseritismo. Porque me dizia essa religiosa que as mulheres muçulmanas vão até elas, porque sabem que as religiosas são enfermeiras, boas, que curam muito bem e não fazem a catequese para convertê-las. Testemunhar. Depois, quem quer, fazem a catequese. Mas testemunhar. Essa é a grande missionariedade heroica da igreja. Anunciar Jesus Cristo com a própria vida. eu me dirijo aos jovens. Pensem o que você quer fazer da sua vida. É o momento de pensar e pedir ao Senhor que te faça sentir a sua vontade, mas não excluir, por favor, essa possibilidade de se tornar missionário para levar o amor e a humanidade, o afeto em outros países. Não para fazer proselitismo. Isso faz-se aqueles que procuram outra coisa. a fé se prega primeiramente com o testemunho e depois com a palavra. Lentamente. Louvemos juntos ao Senhor por esta peregrinação em terras africanas e vamos nos deixar guiar por suas palavras chaves. Sejam saldos da fé. Não tenham medo. Sereis minhas testemunhas. passemos a outra margem. Obrigado. Palavras que o Santo Padre dirige a todos nós nesta quarta-feira com a sua catequese que agora em várias línguas iniciando pelo francês teremos uma pequena síntese. Vamos lá. Vamos lá.